Olá, como vocês estão? Espero que bem. Já há algum tempo sem gravar vídeo aqui no canal, devido à correria de trabalho, algumas obrigações pessoais também, resolvendo assuntos burocráticos. Mas, enfim, estou aqui para agradecer a participação de todos e o crescimento do canal. Então, como já de costume, vem conosco. Sim, finalmente. Eu acho que vocês já perceberam aí que o nosso canal, o professor Alexandre Lima, foi monetizado aqui pelo YouTube, já gerou comercial e etc. Agora, graças ao empenho de vocês. Esse crescimento do canal que está acontecendo é graças a vocês. A nós todos aqui que fazemos parte do canal, o professor Alexandre Lima. E o tema que eu quero estar trazendo nesse vídeo aqui é um veículo zero quilômetro, né? Acho que vocês acompanharam aí no canal que eu fiz a desão de uma motocicleta e a mesma encontra-se em placa. Está sem placa. Um veículo zero quilômetro pode transitar nas vias abertas à circulação? Vejamos. Todo veículo automotor, ele deve ser registrado e licenciado para estar nas vias abertas à circulação. Porém, um veículo zero quilômetro, ele tem 15 dias, observem, 15 dias munido de nota fiscal para que você esteja transitando com o mesmo no estado onde ele foi faturado, certo? No caso, no estado que ele foi faturado, você pode transitar com ele no horário que o órgão de trânsito está funcionando. Subtentes que você está indo emplacar. E algo que o agente da autoridade de trânsito também leva em consideração é a quilometragem que está no painel, certo? Ele vai dizer, já passou muito tempo e tal, a quilometragem está muito alta porque não emplacou. Então, cuidado. Está com o veículo zero quilômetro, nota fiscal no bolso, habilitação e procure a melhor forma de emplacar seu veículo, certo? Se precisar de despachante, faça. Se não, você faz por conta própria, beleza? Espero que tenha conhecido a notícia aqui nesse vídeo de hoje, tenha ajudado vocês. Já deixa o like. Se não é inscrito, caiu de paraquedas, sente o dedo aqui nesse like, ativa o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.